Muito emocionada, esta mãe conta como é duro saber que a própria filha de dois anos de idade foi abusada sexualmente pelo ex-companheiro. Não tinha sido outro porque não ia entrar lá dentro de meia cara, né, pra abrir o barco e saber que tinha dono. Aí eu desconfiei logo. Aí eu desconfiei logo porque foi ele, porque ele sumiu logo de lá. A polícia civil, juntamente com o conselho tutelar de breves, foi acionada para apurar o fato. Ela apontou um suspeito. Então nós vamos até essa localidade pra fazermos uma investigação no local. A mãe, com medo do ex-marido, resolveu fugir da comunidade do rio Aranaí, distante 12 horas do município de breves. Elas foram encontradas em uma comunidade próxima ao rio Mututi, na casa desta senhora. Quando ela chegou aqui era assim que ela sentava, assim, nessa posição. Ela se escorava assim. Era esse o problema. Eu digo, olha, essa menina, ela pode estar muito inflamada por dentro. Porque uma criança, né, aí a pessoa não vai saber o que é que ela tem, o que não tem por dentro. Porque uma criança desse tamanho, pra ter acontecido um problema desse, me viu cruel. Nós iremos acompanhar a criança até o Hospital Municipal de Breves, para a realização do exame de conjunção carnal e de ato lipidinoso. E, em seguida, encaminhar psicólogo e assistente social de breves. O acusado confessa o ato. Eu fiquei arrependido. Eu tento ajudar ela. O acusado foi encaminhado à Superintendência de Polícia Civil de Breves e vai responder pelo crime de pedofilia. O acusado foi encaminhado à Superintendência de Polícia Civil de Breves e vai responder pelo crime de pedofilia.